Bom dia a todos, os senadores, as autoridades, os senhores representantes dos países do Grupo de Lima e chefes de delegação e delegações, os senhores representantes dos governos do Equador e de El Salvador, países observadores nesta reunião, representantes dos governos dos Estados Unidos da América, da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos, autoridades do governo brasileiro, especialmente representantes da Casa Civil e do Ministério da Defesa, caros colegas, amigos. É uma enorme satisfação, uma honra para mim abrir essa reunião do Grupo de Lima. Nós temos uma agenda cheia, uma agenda importantíssima neste momento em busca dos ideais que conformam o nosso grupo. Queria mencionar que essa reunião será co-presidida pelo chanceler do Peru, Gustavo Mendes Aquadra, que deverá juntar seu grupo logo mais, em alguns minutos. E, por esse motivo, nós gostaríamos de começar, antes da reunião, propriamente da discussão do Grupo de Lima. Queria conhecer a presença do coordenador pelo Peru, representando aqui o seu chanceler neste momento, o Eduardo Servalios, e queria já abrir os trabalhos com, conforme foi anunciado, com uma apresentação sobre a Operação Acolhida, que é a operação do governo brasileiro de recebimento de imigrantes refugiados venezuelanos. A apresentação será feita pelo subchefe adjunto executivo da subchefia de articulação e monitoramento da Casa Civil, Martim Ramos Calocante, e pelo coordenador da Operação Acolhida, general Eduardo Fazueiro. Então, gostaria já de convidá-los para iniciar a apresentação. Muito obrigado. 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 Acho que todos já sabem o que é a Operação Acolhida, que é esse esforço humanitário do governo brasileiro para enfrentar a grave crise na Venezuela. Só estou trazendo aqui no começo alguns números de refugiados venezuelanos que já entraram no Brasil. Nós temos até hoje, até o mês passado, 504 mil entradas aproximadamente, tem 291 mil saídas, então a gente tem uma entrada líquida de 213 mil venezuelanos no país. E para enfrentar essa situação, é importante a gente destacar que foi feito tudo dentro da institucionalidade, dentro da legalidade. Então, foi construído um marco legal. Próximo slide, por favor. Aqui são os normativos que permeiam, que dão base para a Operação Acolhida. Por favor, o próximo slide. Que, com base exatamente nessa questão, nesse normativo que foi construído, montou-se a estrutura de governança. Com o Comitê Federal, que coordena. Esse comitê federal é composto por vários órgãos do governo federal, coordenado pela Casa Civil, mas com a participação importante de diversos ministérios. Ministério da Justiça, Defesa, Cidadania, Economia, Educação, Saúde e Desenvolvimento Regional, Direitos Humanos, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e a grande importância também do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. O comitê, ele coordena, são os ministros, e tem os subcomitês. Então, você tem o subcomitê de triagem, o subcomitê de acolhimento, o subcomitê de interiorização e o subcomitê para as ações de saúde. A Operação Acolhida, ela tem por base, próximo slide, três pilares. Quais são? O primeiro é o ordenamento de fronteira, que é exatamente a recepção dos venezuelanos. Para vocês terem uma ideia, quando eles chegam lá, no norte do país, em Roraima, eles chegam na cidade de Pacaraima, eles percorrem aproximadamente 25 quilômetros a pé. Durante esses 25 quilômetros, eles vão sendo, vão tendo seus pertences, tudo que eles conseguiram acumular durante a vida, sendo tomados pelas diversas milícias que controlam esse caminho. Então, quando eles chegam no Brasil, eles chegam quase sem nada, eles chegam sedentos, eles chegam numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, o primeiro passo é exatamente essa questão de ordenamento de fronteira. Depois que a gente tem esse primeiro passo, que o general vai destacar mais à frente, a gente tem o acolhimento. E depois do acolhimento, o passo mais importante, que é o que eu vou destacar mais na apresentação, à interiorização, e como a gente tem avançado na questão da interiorização. Por quê? Porque o que começou com uma crise que poderia ser passageira, se tornou algo duradouro. Então, a gente não pode pedir para que essas pessoas parem a vida delas durante três, quatro anos, esperando que você resolva essa crise. Então, você precisa permitir que as pessoas deem continuidade às suas vidas. Você precisa permitir que as crianças que estão vindo tenham educação, que elas tenham um futuro. Então, a gente precisa partir para garantir uma nova possibilidade de vida para essas pessoas. E isso é a interiorização. Próximo slide, por favor. Esse é o ordenamento de fronteira. O general Pazuello, ele vai detalhar mais essa questão. Só para vocês entenderem, aqui a gente tem exatamente a fronteira. É uma fronteira seca, é uma fronteira que as pessoas chegam caminhando. Próximo slide, por favor. A gente tem exatamente mais de 504 mil pessoas atendidas nesses postos de triagem. Elas chegam morrendo de seca. Então, elas quando chegam, mesmo a fronteira aberta, a primeira coisa que elas fazem é caminhar para o posto de triagem, para conseguir água, para conseguir um primeiro atendimento. Próximo slide, por favor. A gente tem aí já solicitantes de residência 104 mil e solicitantes de refúgio 119 mil. Se somar, vai dar mais que os 213 mil, porque às vezes eles preenchem mesmo, preenchem os dois formulários, para ver qual que anda mais rápido. Na questão do refúgio, só para os senhores entenderem, a gente já adotou a declaração de Cartagena para acelerar a concessão de refúgio, dada a grave crise humanitária que está acontecendo. Próximo slide, por favor. Aqui são números sobre vacinas, o general vai detalhar melhor. CPF, o CPF é como se fosse o nosso Social Security Number, que é o que vale em todo o país. Então, eles vão prover documentos, carteiras de trabalho, para que eles possam começar uma nova vida. Próximo slide, por favor. É o acolhimento, o general Pazuello vai detalhar melhor essa questão do acolhimento. Próximo slide. Próximo slide. Próximo. Próximo. A interiorização. A interiorização é exatamente você... Para vocês entenderem, Pacaraima, o estado de Roraima, lá no norte, ele é um estado que tem aproximadamente 500 mil pessoas. Então, com 213 mil pessoas entrando, isso pressiona todo o equipamento público. Em questão de saúde, educação, segurança. A cidade de Pacaraima, que é a cidade da fronteira, é uma cidade de 10 mil pessoas. Então, assim, é um fluxo muito grande que o estado não consegue comportar. Se esse fluxo se desce em uma cidade como São Paulo, era muito mais fácil você gerenciar. Então, assim, para conseguir, para permitir que as pessoas recomecem suas vidas, entra a interiorização. Próximo slide, por favor. Para ser interiorizados, eles têm que ter sido vacinados, têm que cumprir a quarentena. A interiorização, ela tem três pilares. O primeiro pilar é conseguir emprego. Os venezuelanos que chegam ao Brasil, eles, de um modo geral, são qualificados. Têm nível técnico ou acima de nível técnico. 70% deles. A gente já tem estrutura lá, em Boa Vista, para que as empresas façam as entrevistas através de videoconferência. Eles já preenchem um cadastro, dizendo qual é a formação, qual é a especialidade. As empresas fazem as entrevistas e, com base nisso, as empresas contratam essas pessoas. Então, o primeiro pilar para ser interiorizado, depois de ter carteira de trabalho, CPF, vacina, exame médico, que é feito também, tem toda uma estrutura de exame médico, você procura primeiro obter o emprego. Conseguido o emprego, você faz a interiorização. O outro pilar da interiorização é a reunião familiar ou reunificação familiar. Já tem alguém da família que já foi interiorizado, tem o emprego, recomeçou a vida, tem condição de trazer a família. A gente faz essa reunificação familiar. E a reunificação também através de amigos. Se o venezuelano já está empregado, já está trabalhando e ele indica um amigo que está entrando e tem condições de sustentar esse amigo, a gente também promove essa reunificação. Então, ele é interiorizado e já começa a procurar emprego com a ajuda do amigo. Próximo slide, por favor. Porque os sacos estão regularizados no país, já estão com os documentos, estão vacinados, já estão aptos clinicamente. Por que essa questão de estarem aptos clinicamente? Porque, às vezes, a viagem é uma viagem longa. Às vezes, a interiorização é de um extremo do país, que é o extremo norte, para o extremo sul. Então, assim, às vezes, são viagens que duram 10 horas. E a declaração de voluntariedade assinada. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui, o último número, já considerando os números de outubro, a gente já interiorizou mais de 21 mil venezuelanos. O importante é que a gente está acelerando esse processo de interiorização. Até o ano passado, até o governo anterior, a média de interiorização era de 500 venezuelanos por mês. No novo governo, preocupado em resolver a situação, dada a orientação do nosso presidente, no programa de governo dele, de que esse é um governo fraterno, a gente acelerou essa interiorização. Então, hoje, a gente está interiorizando, já nos últimos três meses, em média, 3 mil venezuelanos por mês. Principalmente porque eles já conseguiram emprego. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Próximo slide. Próximo. Então, assim, o que foi que esse governo já fez para dar o passo seguinte na operação acolhida? Exatamente, foi assinado um protocolo de cooperação com as companhias aéreas. Então, todas as companhias aéreas, hoje, do Brasil, os assentos disponíveis nos voos, elas servem para os venezuelanos, sem custo. Foi assinado com a Infraero, um acordo também para dispensar das taxas aeroportuárias, e com os aeroportos, também para dispensar das taxas aeroportuárias. Está sendo feito exatamente um novo hub, o hub de Manaus, porque, em Boa Vista, só tem dois voos diários. Então, isso reduz a capacidade de você interiorizar. Em Manaus, a gente tem diversos voos diários para diversas cidades. Então, já passamos para Manaus, um novo hub para aumentar essa interiorização. Foi assinado um protocolo com a Conferência Nacional dos Municípios, porque os municípios é que vão receber esses venezuelanos. Então, está incentivando os municípios a receber os venezuelanos. Eles abraçaram a causa. Esse acordo foi assinado no dia 2 de outubro. E a gente criou um fundo privado para arrecadação de recursos extragovernamentais. É um acordo com a Fundação Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil não cobra nada do governo para administrar esse fundo. E aí, a gente começa a receber a doação, a participação do setor privado para ajudar na operação acolhida. A operação já está em andamento, já faz tempo, ela já tem produtos claros. Um exemplo, um produto claro é a alimentação. Hoje, para a gente alimentar um venezuelano num dia, prover as três refeições, custa R$ 23,49. Então, se a pessoa quiser ajudar na operação acolhida e doar alimentação para o venezuelano, ela sabe que se ela doar em uma conta específica que foi criada, R$ 23,49, ela doou a alimentação. Ela pode doar o kit de dignidade. O que é o kit de dignidade? É exatamente produtos de higiene pessoal. Também tem um valor específico. A pessoa sabe que, se eu doar esse kit de dignidade, ela vai ter direito a sabonete, shampoo e todo o enxoval necessário para tantos dias. Pode ajudar na interiorização. Por quê? Porque, quando a pessoa é interiorizada, ela até receber o primeiro salário, ela precisa viver o primeiro mês. Então, ela precisa dessa doação. Então, assim, esse é o novo, esse é o esforço adicional que o governo fez e que permitiu a gente dar esse salto na operação acolhida, aumentando para três mil venezuelanos interiorizados por mês. Obrigado. Bom dia a todos, presentes. Eu sou o general Pazuello, eu sou o coordenador da operação acolhida. A operação já funciona desde fevereiro, março de 2018. E o Martins já fez um sobrevoo bem detalhado e eu pretendo apenas complementar com algumas imagens. Eu acho que a compreensão da operação como um todo está bem clara e eu posso agora focar em imagens para fixar as ideias que foram apresentadas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o nosso logo. Vocês veem que o Brasil, a bandeira do Brasil, vai estar aberta para permitir que os venezuelanos, nossos irmãos venezuelanos, possam ser incluídos no nosso país. São as cores da bandeira e as cores da ONU, que é a nossa maior parceira, que tem trabalhado conosco desde o início. A razão, as razões políticas e sociais, eu não vou aprofundar, são todas conhecidas, mas é possível? Eu prossigo? São todas conhecidas, são imagens que apresentam a motivação que a Venezuela se tornou um país exportador de venezuelanos. Essa é a realidade. E este é o marco efetivo da fronteira do Brasil com a Venezuela. É o marco PV8, por onde as pessoas chegam. E chegam desta forma com esse tipo de caminhada. Esses são os números reais, hoje, que entram no país. Em média, no ano de 2019, 550 venezuelanos entraram por dia. É uma média de 2019. Hoje, estamos com 650 de média no mês de outubro. Então, nós estamos subindo. Mas, desses que entram, apenas 250 pedem para permanecer no país. Algo em torno da metade que justifica o que o Martim apresentou. 50% só está em trânsito para outros lugares. E 50% permanecem no nosso país, como refugiado ou como imigrante. E desses que permanecem no país, após documentados, eles prosseguem com seus próprios meios para o interior do país. Restando, então, algo em torno de 1.500, que são 50 pessoas por mês, que realmente não tem nenhum recurso para continuar com o seu processo. Só que são 1.500 pessoas totalmente vulneráveis, totalmente desassistidas. Aqui, nós vemos os números que eu apresentei há pouco, números totais. Em agosto, tivemos 23 mil pessoas entrando. E aqui, uma linha do tempo mostrando exatamente a subida. E isso demonstra que nós estamos caminhando ainda para um número ainda maior. O estado de Roraima, ele não tem infraestrutura. E como ele não tem infraestrutura, ele está colocado ao norte do país, ao norte da floresta amazônica, ao norte do Rio Amazonas, toda essa logística se torna muito difícil e muito cara. Foi por isso que nós tivemos que desdobrar todas aquelas estruturas com vários órgãos governamentais. E hoje, nós estamos fazendo essa transposição da floresta e a transposição do Rio Amazonas via aérea. E isso encarece bastante a operação. O Brasil já investiu neste processo 400 milhões de dólares. Esse é o número dos últimos anos, investindo no estado de Roraima, na infraestrutura mígima e investindo na operação propriamente dita. São 400 milhões de dólares. O estado teve um momento difícil, que foi uma intervenção federal. Tivemos que chegar nesse nível. Esse é o comitê apresentado. São as reuniões, são as reuniões do comitê. Não vou alongar, também não vou alongar mais os documentos. E a operação corrigida, propriamente dita. O que nós encontramos? Isso aqui que nós encontramos em Roraima, em fevereiro, março de 2018. Estas eram as ruas, estas eram as ruas de Roraima. E isso acontece se nós não começarmos a agir. Estas eram as ruas de Roraima. Essa era a resposta do estado. Essa era a resposta do estado. E esse é o semblante de um venezuelano já bastante descansado da situação que vivia. Planejamentos iniciais começaram desta forma. Planejamos em campos de refugiados de grande porte. E nós mudamos para abrigos dentro da cidade. Vou mostrar isso aí. Tudo teve que vir do Rio de Janeiro. São Paulo, Brasília. Transporte terrestre, grandes comboios. Comboios, transporte fluvial para atravessar o Rio Amazonas. E aviões, transportando pessoal, civil e militar e carga. Essa é a operação, não vou adenongar. Essa é a missão. É o MD que está conduzindo, coordenando. Então, temos uma missão. E nessa missão está a colaboração, sempre cooperando. Realocar nos nossos refugiados. O ordenamento da fronteira e o abrigamento. E o objetivo é encontrar a sinergia entre todos os participantes. Porque nós temos 115 agências, organizações, empresas, civis. Que trabalham conosco, juntos, fazendo a operação. E esse é o nosso objetivo final. Integrá-los à sociedade. E trazer a segurança e a estabilidade natural ao estado de Roraima. De antes do fluxo migratório. Coordenações, coordenações. E aqui, prestem atenção, por favor. Isso aqui são os nossos companheiros que trabalham conosco na operação. Aqui estão os loucos. São 115. Para o senhor imaginar a dificuldade também que é coordenar as ações de todo mundo. Essa é a realidade. E aqui, quanto à fronteira, quando se fala em fechar a fronteira, esse é o resultado. Se fecha a fronteira, se você não tem um fluxo migratório. Se você tem um fluxo efetivo já incidido, se você fechar a fronteira, você faz uma barreira. As pessoas vão cruzar de qualquer maneira. E vão cruzar por onde? Por trilhas. Isso foi o resultado do fechamento da fronteira unilateral do governo da Venezuela. Nós ficamos dois meses e meio, três meses, com a fronteira fechada. E nesses três meses, esse era um fluxo diário, passando pelas trilhas e trochas. Uma outra imagem de... Isso era diário. A lei da migração, já falamos. Essas são as instalações efetivas em Pacaraima. Eu também não vou aprofundar. Já foi apresentado pelo Martins. Tudo isso aqui é desdobramento exatamente na fronteira, onde as pessoas chegam. E nós temos estrutura desdobrada para atender o atual fluxo e até dobrar. Estrutura da Polícia Federal, com a migração. Estrutura com a nossa... Todos os outros órgãos que trabalham, já em condição de ir além. Isso é o posto migratório. Há uma diferença em tudo que a gente ouve. Eu, efetivamente, não fui aos países ver as suas respostas. Gostaria de conhecê-las de alguma forma. Mas todos são recebidos. Todos são vacinados. Todos são alimentados. Todos recebem todos os documentos para se tornarem um cidadão brasileiro. com todos os direitos e deveres do cidadão brasileiro. Todos, sem exceção. 100% dos que chegam na fronteira. Essa é a grande marca que a gente tem que colocar. Imagens. Aí a vacinação. Vacinação. A solicitação de refúgio. A solicitação de residência. E vocês veem aí as agências da ONU trabalhando juntos. Já é a Polícia Federal fazendo o seu trabalho. É muito importante que todos tenham uma nova documentação. Porque não tem documentos da Venezuela. Não chega nada para nós. Os documentos que chegam, chegam sem dados. Então, você precisa pegar as digitais. Precisa pegar a íris. Precisa documentar e acompanhar esse imigrante a partir daí. Então, hoje nós temos cadastros e dados para acompanhar desde a fronteira até a vida deles no Brasil. Crianças com a Unicef. Isso aqui é o que trata das pessoas, crianças desacompanhadas. Ou você observa que aquela criança está desconfortável com aquele casal. Então, tem uma ação ativa de busca e leva para a DPU. E a DPU, que é a nossa Defensoria Pública, ela trata especificamente desse caso. De menores que estão em vulnerabilidade. A UNFPA. A UNFPA. O CPF, como já foi apresentado. Passaporte. Carteira de trabalho. Esse é o hospital de campanha desdobrado. Ainda na fronteira. Medicamentos. Já o registro completo de todo mundo para interiorização. Hospital de campanha. Esse atendimento diário. Hospital de campanha. Isso é na fronteira. E já são os abrigos, os primeiros abrigos de trânsito que permitem que as pessoas se alojem e estejam já dentro de um sistema de apoio. É a log base. Essa é uma imagem de como era um abrigo indígena. Porque nós temos também a questão indígena. Dos não indígenas e dos indígenas. No caso aqui, a etnia oral. E aqui já o final desse abrigo reorganizado, com redalhos, etc. E passando para a segunda etapa. Primeira ideia. Não pode fechar a fronteira quando tiver um fluxo migratório. Senão você vai ter uma represa e você vai ter as pessoas que passam ilegalmente. Os coiotes. E as pessoas que estarão ilegais no país. Não serão vacinadas. Não serão documentadas. E é um problema ainda maior. E a segunda grande ideia é que não fizemos campos de refugiados. Fizemos abrigos urbanos. E esses abrigos urbanos permitem que naquele período que eles estão em trânsito, eles interajam com a sociedade. Usem as estruturas da cidade de alguma forma. E possam ser absorvidos laboralmente aqueles que assim procurarem. Esses são os abrigos. Que eu não vou mostrar. Só vou mostrar imagens. Como era e como ficou. Como era e como... Aqui é uma foto interessante. Está a garotinha recebendo a sua carpa. Então, ela chorando quando entrou. São abrigos, né? Como era e como ficou. Só para compreender como são os abrigos urbanos. Esses são abrigos urbanos. Todos são abrigos urbanos. Já falei da situação dos índios. Isso é uma resposta à sociedade brasileira. Isso era uma invasão numa praça muito complicada de 1.500 pessoas, sem banheiros, sem nenhuma estrutura. Já o dia da desocupação. E como isso ficou, depois de reorganizado, voltou a ser utilizado também pelos venezolanos. Já é um retorno social. Uma foto interessante dos abrigos. Isso é uma resposta brasileira na rodoviária de Boa Vista. A rodoviária de Boa Vista era isso aqui. Porque é onde as pessoas chegam. Então, nós tivemos ideias ali diferentes, fora da caixinha. E começamos a montar, a ocupar a rodoviária com estrutura militar e criar todas as necessidades que a gente procura numa rodoviária ou num aeroporto quando estamos viajando. Desde banheiros, alimentação, lavanderia, local de pernude, locker. E isso em grande escala. Eu não vou alongar. Ainda temos invasões, em várias, é uma realidade. Dizer que tudo está resolvido não está resolvido tudo. Porque o número é muito grande. E existem as invasões de prédios públicos que não são ocupados. Esses são os números reais ainda dos que não estão abrigados. Que é um número volátil, né? Ele vai mudando. Mas algo em torno de 4 mil pessoas estão ainda no entorno da rodoviária. Usando a estrutura da rodoviária ou em ocupações de prédios públicos. Log base. Isso aqui é interessante para compreender que nós precisamos tirar as pessoas dessa elipse para o interior, para a interiorização, para a área desenvolvida no nosso país. E aí são as ideias que já foram apresentadas da interiorização. Não vou voltar nelas. E isso funciona desta forma. Entrevistas, reunião familiar, reunião social. Isso tudo é trabalhado também com parceiros de todos os tamanhos. De todas as matizes. Já apresentado. Já apresentado. Essa é a evolução da interiorização. Estou acabando em dois minutos. É o final da interiorização. Desculpa. Essa é a subida. Os números aqui vão para 3 mil, 4 mil. Já para outubro e novembro. E isso é a ideia que eu apresentei. Eu preciso sair daqui e chegar nesses três pontos. Que são os pontos de hub aéreo. Que vão nos permitir chegar nas cidades e municípios e capitais do país. Que vão receber os venezolanos. Hoje nós já estamos em 310 municípios. Com ações sustentáveis. A lógica hoje é o que o Martim apresentou. Essa célula que começa com o emprego. Ou interiorizado por nós ou por próprio. Reunião familiar. Reunião social. Permite que a gente não tenha que pôr dinheiro para manter. É sustentável. Então é uma interiorização sustentável. É um novo modelo. Números. Manaus como final. São as ações em Manaus. Isso tudo já está em Manaus funcionando. Já está em Manaus funcionando também. Assim, você tem o galpão. Já está pronto também esse galpão. Já está resolvido. Essa é a aula. E por fim. Eu coloco uma sinergia. O altruismo. A ética. E o respeito às diferenças individuais. Que vão dar o sucesso da operação. Eu sei que eu passei rapidamente. Por causa do tempo necessário que eu tinha para isso. Muito obrigado. A atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao general Pazuello, ao doutor Martim, pelas apresentações sobre a operação acolhida. Entendo que ambos estarão aqui durante o restante da reunião para responder a eventuais perguntas, os esclarecimentos que os senhores tiverem. E eu gostaria de passar então ao início propriamente da nossa reunião. e convidar a saler do Perú para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente do Brasil, senhor ministro Raulio, senhores cancilleres, senhores ministros, senhores presidentes. É, em primeiro lugar, um prazer e um prazer estar no Brasil em esta nova reunião do Ministério do Grupo de Lima, para agradecer-lhe a Marta Figueira e a sua equipe com a presidência que nós temos tínhamos. Há mais de dois anos, em agosto de 2017, nossos países tiveram a iniciativa de conformar este grupo, com o objetivo de ajudar a os venezolanos a encontrar uma solução pacífica, democrática e constitucional à crise do seu país. O contexto inmediato estava dado, então, por as dificuldades para publicar a Carta Democrática e os venezolanos, entre outros instrumentos vinculantes, ante este flagrante quiebre do orden constitucional e democrático e as sistemáticas violações aos direitos humanos de Venezuela. Este grupo ha servido para denunciar e sancionar o regime dictatorial, reconocer ao presidente encargado, Juan Guaidó, e respaldar a Asamblea Nacional como as únicas autoridades legítimas de Venezuela. O Grupo de Lima ha servido também para poner na agenda internacional a necessidade de atender a gravíssima crise humanitária, reflexada e projetada no éxodo de quase 5 milhões de pessoas, como hemos visto na anterior apresentação. Nossas acciones han producido, até agora, resultados muito importantes, mas não o retorno pacífico à democracia. A pesar da creciente incapacidade do regime dictatorial por controlar o país, tudo indica que a situação pode arrastrar-se ainda por vários meses, sem que se produzca um desenlace. Ante este escenario, consideramos necessário preservar a unidade do Grupo de Lima como um objetivo central. Asimismo, relanzá-lo a partir de uma reflexão que fazemos hoje e continuamos sobre as opções com as que contamos para promover com maior eficácia uma solução pacífica e democrática à crise. Em este orden de ideias, estimamos necessário manter a pressão sobre o regime com acções efetivas. No obstante, nos preocupa que a reiteração de nossas posições pode terminar banalizándolas e contribui a alimentar percepções sobre uma normalização de uma crise que continua agravando. Em concreto, pensamos que é necessário propiciar a convergencia de os esforços hoje dispersos orientados a encontrar uma solução pacífica e democrática que transcende o âmbito regional. Me refiro puntualmente a as coincidências que temos com o Grupo de Contacto e a conveniência de reconducir as partes a uma mesa de negociación para encontrar uma saída. Também pensamos que é necessário recuperar a institucionalidade hemisférico e que devemos trabalhar para que a OEA cumpra seus mandatos de defesa e promoção da democracia, os direitos humanos, a paz e a segurança no continente americano. Para que isso ocorra, é necessário trabalhar para que a pressão venha também dos países que apoiam ao regime e que reconheçam que existe um problema que afeta a população venezolana e a região. Devemos renovar nosso diálogo com estes países e levá-los a compreender que a situação é insostenível e compromete seus próprios interesses em Venezuela e na região. Por isso, devemos evitar que enfoques que exacerben as dicotomias entre os países que reconhecemos ao presidente Guaidó e aqueles que continuam reconociendo ao senhor Maduro, pensamos que isso termina favorecendo um status quo que não queremos. Nesse sentido, acaso mais importante que os comunicados reiterando nossas posições, que são importantes, resulta necessária a coordenação de nossa acção política e diplomática a favor de uma negociação creíble, acorde com os valores regionales e hemisféricos e com a urgente necessidade de atender a situação humanitária. Isso significaria gerar um consenso interno e internacional em torno a algumas bases mínimas que me permito señalar como elemento de reflexão. em primeiro lugar, a necessidade de uma solução pacífica, liderada por os próprios venezuelanos com o apoio da comunidade internacional. Em segundo lugar, que esta solução se inicia com a realização de eleições livres, com as garantias de vida. Em terceiro, que a comunidade internacional apoiará a superação da crise humanitária e a reconstrução em Venezuela. Pensamos que um consenso do nosso Grupo de Lima, neste sentido, permitiria relanzá-lo em termos constructivos e pragmáticos, acercándonos aos distintos atores regionales e extra-regionales para procurar conjuntamente a exploração das bases mínimas com os atores venezuelanos. Muito obrigado, chancelor Gustavo, nessa quadra. É um prazer para mim que eu presidir essa reunião com a excelência e sempre enaltecendo o trabalho do Peru nessa empreitada do Grupo de Lima desde o seu início, que justamente leva o nome da capital peruana. Gostaria de dizer que é uma grande honra para mim e para todo o governo brasileiro a possibilidade de receber pela primeira vez aqui no Brasil uma reunião de ministros de Relações Exteriores do Grupo de Lima. Vários dos senhores aqui presentes sabem que, quando eu assumi este cargo, no 1º de janeiro, a minha primeira missão internacional foi justamente em Lima para uma reunião deste grupo, em 4 de janeiro. E, desde então, pessoalmente e no nível da nossa chancelaria, de todo o governo brasileiro, fizemos da participação no Grupo de Lima e do empenho na devolução da democracia à Venezuela uma prioridade máxima da nossa política externa. Essa prioridade não é do nosso ministério, do Itamaraty, é do Brasil. Não simplesmente por aquilo que percebemos como um dever moral, como um dever de solidariedade para um país irmão e para com toda a região, mas também pela convicção de que, para o nosso projeto de país, projeto do presidente Jair Bolsonaro, é absolutamente imperioso estar numa região de democracia, numa região de liberdade, numa região de busca pela prosperidade e pela paz. Portanto, trabalhamos com duplo afinco nessa tarefa que nos une aqui. Ao longo deste ano, de 2019, este nosso grupo conseguiu já apoiar várias iniciativas fundamentais em prol da transição democrática na Venezuela, sendo, acredito, a mais importante delas, o impulso ao reconhecimento do presidente Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. Existe sempre uma tentação de destacar momentos de menos avanço, de aparente falta de acontecimentos que possam ser incluídos em nossas declarações, em nossos instrumentos. Mas eu tenho uma visão diferente, tenho certeza que todos os senhores aqui têm uma visão diferente. A pergunta que precisamos fazer é, onde estaríamos sem este grupo, sem o grupo de linhas? Quem teria gerado as condições, com pressão diplomática e política, para as diferentes modalidades de ação que foram criadas? Algumas iniciativas não avançaram como nós gostaríamos, em grande parte devido à má fé do regime ilegítimo instalado em Caracas. Mas a pergunta que fica é, como estaria o quadro na Venezuela sem a pressão que realizamos, sem a mobilização que realizamos de toda a comunidade internacional em favor da democracia venezuelana? E, finalmente, temos que perguntar a quem interessa mais que não exista um grupo de linhas, com uma linha firme de crítica, questionamento e pressão sobre o regime ilegítimo de Nicolás Maduro. É óbvio que o nosso trabalho tem custo político e diplomático, que gera desgaste em vários níveis e frentes. Mas esse é o preço de defender o que está certo e aquilo que é justo. Nós precisamos, como assinalava também, deixa eu acelerar nessa quadra, manter a união, a coesão, o dinamismo e o grupo de linhas. A união de propósito. Nós precisamos ter presente que, somente quando os homens e mulheres de bem forem tão empenhados e tão audazes quanto os maus, nós poderemos enfrentar a injustiça. O quadro que a Venezuela democrática enfrenta é dramático e de enorme complexidade. Em situações análogas no cenário internacional, se é que elas existem, as soluções nunca se mostraram fáceis. Não podemos, portanto, medir as realizações deste Grupo de Lima a partir de uma régua que só existe para nós. Não seria um exercício razoável nem justo. Por esse motivo, o Brasil continua firme no desejo de trabalhar pela Venezuela e pelos venezuelanos e de continuar de maneira incessante e determinada a pressão. Pressão contra o regime ilegítimo. E o Brasil prefere entender este trabalho permanente que renovamos aqui no Grupo de Lima como algo que será necessário até que se cumpram todos os objetivos dos que desejam a mudança democrática na Venezuela. Vamos continuar com o nosso apoio incondicional ao presidente encarregado, Juan Guaidó, que busca levar à Venezuela uma transição democrática, política, pacífica, que culmine no fim da usurpação em eleições justas, livres e transparentes. Eleições sem Maduro. Este ponto é, para nós, absolutamente fundamental. Como sempre ressalto, aqui no Brasil e fora da nossa região, os acontecimentos na Venezuela têm repercussões que vão muito além das fronteiras desse nosso país vizinho. Enquanto Maduro permanecer no poder, o regime continuará sendo elemento de permanente desestabilização da região e talvez mesmo em todo o mundo. O escarmo que a permanência de Maduro no poder representa deveria ser sentido por toda a comunidade internacional, mesmo países a milhares e milhares de quilômetros de distância, como um atentado contra os princípios internacionais e contra os valores humanos mais básicos. A raiz ideológica do regime Maduro é não só de ocupar um poder em um país, mas sempre, sempre espalhar e difundir esse poder maligno por outras regiões. E é importante ressaltar isso. Maduro não tem apenas apoio material de fora, de outros países, de outras potências. Tem apoio ideológico de correntes ao redor do mundo. Na narrativa da mídia, em correntes políticas, em correntes, por exemplo, que falam simplesmente de um autoritarismo para caracterizar o regime venezuelano. Em todas essas iniciativas, nós temos, no fundo, queiramos ou não, elementos de apoio ao regime legítimo de Maduro e a todos os males que esse regime tem causado ao seu povo. De modo que o nosso grupo precisa continuar atento a essa dimensão, a raiz ideológica por trás da tragédia que vive hoje a Venezuela e a necessidade de dar-lhe combate no terreno ideológico. No caso brasileiro, a nossa extensa fronteira de mais de 2 mil quilômetros de extensão com a Venezuela nos coloca em posição sensível, sobretudo face ao apoio do regime Maduro a grupos e indivíduos envolvidos em atividades criminosas e ilícitas. Essa realidade motivou o governo brasileiro a apoiar a decisão, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, de instalação do órgão de consulta do OTIA, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, de forma a aumentar os instrumentos de cooperação na investigação do envolvimento de indivíduos e entidades ligadas ao regime ilegítimo em atividades criminosas. O êxodo venezuelano é prova da profundidade da crise humanitária no país e é o resultado mais dramático, talvez, do desgoverno de Maduro e seu entorno. Já somam vários milhões, se fala de 4 milhões, talvez mais, os migrantes venezuelanos que buscaram refúgio em diferentes países da nossa região e sabemos que esse número pode aumentar muito mais e está aumentando. Trata-se de uma tragédia para a Venezuela e para muitos venezuelanos, a qual o Brasil, assim como os demais países vizinhos, tem buscado responder da melhor maneira, acolhendo os refugiados. Mas esse fenômeno migratório também traz graves desafios para todos nós, em especial para aqueles países que têm recebido o maior número de venezuelanos que buscam uma vida melhor fora de seu país. Hoje nós pudemos apresentar aqui às delegações dos países do Grupo de Lima informações sobre a operação acolhida do governo brasileiro. Os senhores viram a profundidade, a qualidade do trabalho que tem sido realizado. É uma operação internacionalmente reconhecida. e achamos que é importante compartilhar esse tipo de experiência com todos os senhores. Queria destacar também a esse respeito que os migrantes venezuelanos nos nossos países, os refugiados venezuelanos, são nossos aliados nesse combate pelo retorno da democracia à Venezuela. Nesse sentido, gostaria de sugerir que pensássemos em mecanismos que nos permitam de alguma maneira recolher e sistematizar depoimentos de refugiados venezuelanos em nossos países sobre a realidade da Venezuela. Acho que isso seria um mecanismo muito poderoso de transmissão de qual é a realidade que impera na Venezuela, quais são os motivos que levaram esses milhões de pessoas a deixarem a sua terra. E, com base nesse material humano, nesse drama humano, passar a mensagem do que é a verdade, do que é a realidade, para toda a comunidade internacional. Gostaria de terminar essa minha intervenção com um tema que muito tem nos preocupado aqui no Brasil e que não é diretamente ligado à Venezuela neste momento, que não se esgota na situação na Venezuela, mas que é fundamental, que é o quadro regional. Neste nosso grupo, em diferentes momentos, nós tratamos especificamente do papel nefasto que Cuba desempenha na Venezuela. e as distintas atividades ilícitas do regime ilegítimo de Maduro em nossa região, que variam do apoio ao crime até o acolhimento de organizações terroristas. Mencionamos também, com muita ênfase, nossa preocupação com a rede de apoio ao Maduro formada pelo assim chamado Foro de São Paulo. Essa entidade que, desde o começo dos anos 90, tem um projeto de transformação da região em um novo bloco socialista. Ontem, nas Nações Unidas, o Brasil votou contra a resolução proposta por Cuba que condena o embargo a esse país. nós achamos que essa postura, embora o Brasil sempre rejeite o unilateralismo em qualquer circunstância dessa natureza, mas achamos, sobretudo, que é absolutamente imperioso quebrar um paradigma que existe há quase 60 anos no ambiente multilateral, que é o paradigma de um certo e incompreensível, a meu ver, prestígio de que Cuba goza nesse âmbito. Achamos que é fundamental que em todas as instâncias chamemos atenção para esse papel que Cuba desempenha, não só na Venezuela, que desempenha há 60 anos na tentativa de exportar a ditadura para praticamente toda a América Latina. E o nosso voto ontem deve ser entendido nesse sentido. aqui estamos para falar da Venezuela, não vamos além, esse é o foco deste grupo, mas é importante notar que Maduro e seus colaboradores se avoram irresponsáveis por vários dos acontecimentos em nossos países e pregam a violência, a depredação e ameaçam de maneira inaceitável os nossos regimes democráticos. As bravatas de um regime fragilizado, mas ainda no poder, que não é capaz sequer de organizar as condições mínimas de vida para seu povo, são um escárnio, mas não podem ser totalmente ignoradas. Como já ficou claro em muitas ocasiões, Maduro concentra suas atenções em fazer o mal em outros lugares, em lugar de cuidar do seu próprio país. Por esse motivo, creio que temos que redobrar nossas atenções e continuar alertas a possíveis novos impactos nocivos do regime legítimo e de todos aqueles que o apoiam em nossos países e na vigência plena da democracia em nossa região. Tenho certeza de que, já tenho reiterado isso também, um futuro brilhante espera toda a América Latina na medida em que nós possamos consolidar a liberdade e a democracia nos nossos países. e o ponto inicial dessa tarefa é ajudar que os venezuelanos venham contra a democracia. Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra às delegações primeiramente da Venezuela e depois dos países e organizações convidados aos quais peço que se pronunciem cada uma por um período de até 10 minutos. Convido o comissário presidencial para relações exteriores, chanceler Julio Borges a fazer uso da palavra. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. senador Araújo. Le damos a bem-vindo também ao senador de Perú. Para nós é um prazer contar com sua presença e, por suposto, como venezolano, sempre dar as graças uma e outra vez por todo o esforço e por todo o apoio que recebimos em um momento tão difícil. Eu somente quisiera expressar que ayer estuvimos trabalhando todo o dia um esforço que vão conhecer agora diretamente a maioria dos cançeres buscando como delimitar o que está sucedendo em Venezuela e como isso tem uma repercussão na região. E tivemos ayer uma reflexão importante que trajo a mesa o vice-cancelor de Honduras amigo sobre o fato de como o grupo de Lima tinha que assumir este liderazgo neste momento. E sobre esse ponto é que eu quisiera de alguma maneira concentrar e recorrer o que foi a discussão de ayer e a reunião que tivemos esta mañana os cançeres com a gentileza e amabilidade de Chile. que temos que ver o momento que vive a região e o cançer Araujo foi sempre sistemático nesta preocupação assim como o cançer Carlos Holmes Trujillo de saber se estamos simplesmente em um momento coyuntural da região ou é que estamos entrando em um novo capítulo na América Latina. E ter uma visão clara sobre essa realidade nos permite tomar acções verdadeiramente a altura de o que significa o reto da região. Nós consideramos desde Venezuela que o problema venezolano como o grupo de Lima o que vem reiterando desde há muito tempo já não é uma amenaza potencial da região senão que é uma realidade que está instalada na região. E isso é algo sobre o qual primeira reflexão o grupo de Lima não pode quedarse detrás de o que foi sempre sua alerta e sua diagnóstica senão que tem que ir para a frente. Em segundo lugar pensamos que como parte de o que foi a história na América Latina de Venezuela neste caso e depois também na história de Cuba há um processo de tratar de aproveitar abrir frentes para tratar de ocultar o que é a grave crise política em Venezuela e utilizar também a Cuba nesse sentido. A história demuestra que desde a época dos anos 60 Cuba sempre tratou de criar frentes nos anos 70 em Bolívia em Perú em Venezuela e em Colombia depois nos anos 70 no Cono Sur depois nos anos 80 em Centro América e uma vez que se faz a Alianza Chávez e Fidel Castro se crea o ALBA buscando financiar abiertamente as campañas electorais e todos os movimentos antidemocráticos na região. a paz, a paz, o progresso e a democracia e os direitos como se fosse o familiar loco que está na casa para poderlo tener em um quarto enquanto os demais tratamos de ter uma vida normal porque essa não é a realidade. A realidade é que essa força está ali para tratar de destruir a convivencia, a democracia, o progresso em toda a região. Onde deveria estar nossa máxima preocupação? Eu acho que o documento que trabalhamos o dia de ayer recoge uma posição clara, uma posição de o que significa estabelecer um sistema de coordenadas nítido. Algunos nos gostará por suposto que pudesse haver temas com muito mais força, com muito mais determinación, mas estamos construindo entre todos uma posição e todos temos que ceder. Onde realmente que deveríamos e me permito de alguma maneira proponer, Canciller Ernesto, é o tema da acção. O reto do Grupo de Lima é passar da literatura às matemáticas. E isso é algo que temos que estar todos muito claros. Como lograr que uma posição política clara que se base em valores, que se base em direitos humanos, que se base em promover a democracia, que se base em promover o intercâmbio sano em nossos países, pode adicionalmente também lograr constituir, acoger, promover acções que signifiquem de alguma maneira da pressão democrática sobre o regime. com que finalidade? Há dois finalidades muito concretas. ou pressão pressão para que que se tenha tomado que se tenha tomado em termos de prohibição de pessoas a entrar a os países, em termos de visibilizar o que significa a aliança Nicaragua, Cuba, agora Bolivia e venezuela e há certamente um projeto que foi crescendo com muita força. em definitiva, considero que nós deveríamos tratar de homologar essas medidas que já lemos venido postos nos documentos anteriores, deveríamos tratar de lograr também que posições que se han tomado como grupo se terminen de cumplir, considerar acções que han feito países como é o caso de El Salvador que tem posições fortes com as delegaciones diplomáticas que mantém a dictadura e que são presença de grupos que afetam a estabilidade da região. Lamentablemente Panamá não está com nós, mas nós temos contato com gente do governo panameu e nos han contado da realidade de grupos que estão na Embajada de Panamá de Maduro buscando reunirse também, como contava a senhora da Canção de Guatemala, com grupos que estão querendo fazer desordenes nesse país. De maneira que, em definitiva, o meu nome é que temos tenido um projeto que conseguiu muito consenso, conseguiu deixar claro o apoio do presidente Guaidó, do Parlamento, do povo venezolano, mas o nosso reto segue sendo como lograr mandar señales claras para que nós sepamos como passar, como disse antes, da literatura a matemática. Finalmente, acho que temos também um reto frente a Europa e o reto frente a Europa é lograr que Europa sepa que o papel é apoiar ao Grupo de Lima e não competir com o Grupo de Lima e saber que a Europa nunca vai poder producir, ajudar, guiar ou promover uma visão tan clara como pode ter a própria região sobre o que significa uma solução no caso venezolano. e isso é finalmente um ponto onde podemos fazer compromisos concretos que poderiam estar também plasmados e me refiro a o que é sido também um desideratum nosso que é a política do outreach que acho que é importante seguir consolidando como o 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 onde o 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 A engenharia financeira que mantém o regime no poder é evidentemente rusa E eles têm um papel que jogar e nós podemos alcançar a eles E os chinos, que como vocês sabem, eu acho que seriam pessoas que em um momento dado Estariam dispostos a apoiar uma solução, ganhar, ganhar, no caso venezuelano De maneira que isso seria, Canciller, minha introdução à reunião de hoje E de novo agradecer a todos por tudo o que fazem por o povo venezuelano E especialmente muito conmovido com a apresentação que fez o general E que fez o oficial sobre o plan acolhida Como venezuelano é realmente conmovedor ver algo que nunca soñávamos E é ver milhões de venezuelanos saindo do nosso país E se o digo também como algo para vocês No, no sentido que somos todos companheiros latinoamericanos A soberbia venezuelana, que era um país petrolero, rico Que jurava que podia ter tudo em cima Depois resultou ser um país que estava arruinado por os venezuelanos E, então, o qual demuestra que o que temos vivido É algo sobre o qual ninguém é imune Qualquer de nós pode viver isso E esse é o dever político, histórico e moral Del Grupo de Lima Que não se repita nem em Venezuela Nem em nenhuma parte da região Muito obrigado Muito obrigado M. Chanceler Julio Borges Muito importante contribuição Eu gostaria de convidar o encarregado de negócios dos Estados Unidos da América Querido amigo Gil Paulo Fazer uso da palavra Obrigado Good morning First, to say thank you to Foreign Minister Adaluzio And to all the other ministers And members of the group of Lima Ambassadors Vice-ministers For the opportunity to attend today And to participate Want to also thank The Governor of Brazil For hosting this gathering and for, of course, the continued leadership and support to the group. I also want to, on behalf of the government of the United States, to underscore the deep appreciation for the Lima Group's unwavering commitment to reaching a peaceful transition to democracy in Venezuela and all the work that has been done and commitment, which is now more critical than ever, as we see the Maduro regime deploy desperation tactics brutality, intimidation, and harassment. This group has been resolute for more than two years, and in doing so has earned the trust of the Venezuelan people and the international community as representing the voice of the region and striving for democratic change. As the minister mentioned, it's difficult to imagine how badly the situation could be if it were not for the ongoing group efforts of, uh, of your nations. But it's important to note, uh, some key benchmarks, uh, the past two years and the importance of the Lima Group in going forward and reaching, uh, democracy and the return of democracy in Venezuela. Imagine, for example, if the first statement in August 2017 of the Lima Group hadn't declared that the National Assembly was a legitimate democratically elected body representing the Venezuelan people, or if you hadn't announced the May 2018 presidential elections as fraudulent. What if the Lima Group countries hadn't recognized and expressed in one voice the full support for Interim President Guaido on January 23rd and then welcomed a representative of his government to the group in February? Would others have been so quick to join us in recognizing President Guaido's legitimacy as Interim President? What if the Lima Group hadn't immediately condemned foreign military provocation in March? If it is not difficult to imagine how much worse the humanitarian crisis would be if Lima Group members hadn't tirelessly supported suffering Venezuelans, called for an opening of the humanitarian channel, and worked with the international community to elevate crisis response? And if many members of this group did not step up and generously provide safe haven for those 4.5 million refugees and migrants who have fled Maduro's violence and mismanagement? Imagine if the Lima Group hadn't been a voice for human rights victims, calling for the international community to take action in the face of the regime's abuses. The United States is proud to have stood with the Lima Group throughout this crisis and will continue to do so. All of the statements that the Lima Group has made have been useful. And now, when the regime insiders are seeking a pathway to change, when the people of Venezuela are once again going to the streets to ask for access to food and water and medicine, now is the time for further action. Let us consider what we can do together, the Lima Group, the Organization of American States, the European Union, the United States, to continue to turn these statements into coordinated collective action. We know pressure has driven the regime to the dialogue table. We need to exert more pressure in order to eventually drive Maduro to negotiate in good faith toward free and fair presidential elections, something for which he has yet to demonstrate any motivation. This pressure will show him that time is not on his side and will provide a cost for any actions he takes to undermine democratic actors in Venezuela. He should not be able to attack them and the democratically elected National Assembly with impunity. Furthermore, this is why we have been and we will continue to be very clear. The United States sanctions will not be removed until Maduro steps down from power prior to organizing free and fair elections. Elections under Maduro are not free. They are not free and they are not fair. We will continue our pressure until he leaves power and continues and gives an opportunity for transitional government to lead the country into free elections consistent with the Venezuelan constitution. On the economic pressure front, we are very pleased that the European Union in September added seven members of the Venezuelan security intelligence forces under its restrictive measures, which include a travel ban and an asset freeze. The U.S. Treasury Department on November 5th identified additional individuals for our specially designated nationals and block persons list to further demonstrate the harmony of sanctions policies with those of the European Union and Canada. We are also pleased to see other nations such as France, the French Senate, having passed a resolution last week to reinforce sanctions against human rights abusers in Venezuela. As we consider how to continue building this type of economic pressure, we would welcome the Lima group members who are not Rio Treaty members to work with the Rio Treaty states to develop a regional action coordinated plan. We can cooperate on information sharing to ensure that the continent is not a refuge for the former regime's malign activities and travel is restricted for Venezuelan human rights abusers, corrupt officials, and drug traffickers. There are also diplomatic pressure options to consider as well. Let's work together to increase international support for interim President Guaido. In this sense, we commend El Salvador for recognizing interim Guaido government representatives and the interim government of President Guaido and expelling the Maduro representatives from their country. This is a clear signal that the Bukele administration stands for the promotion of democracy and human rights in the region. Each of us here today should identify one country with which we have strong bilateral relations and who could take more action in response to the Venezuelan crisis. If each country here brought one more country into the fold of active supporters, that would increase international diplomatic pressure. It is also critical that we maintain efforts to promote accountability for the regime, the Maduro regime's human rights violations and abuses. Together, we must proactively support the immediate optimization of the fact-finding mission as called for by the UN Human Rights Council resolution passed in September. As you all know, interim President Guaido has called for nationwide protests on November 16th. And as you also know, Maduro has criminalized peaceful protests. We are very concerned that the regime will use its repressive tactics against peaceful protesters leading up to and including November 16th. We ask that the Lima Group and the European Union and its member states consider preemptive statements of support that reiterate the right to peaceful assembly as a human right and warn that those who suppress or abuse human rights and fundamental freedoms that there will be consequences. These statements are critical to protecting those who seek to exercise their right to freely assemble. Throughout all this, we know that the Lima Group members have also been a force for directly addressing the tragic consequences of Maduro's misrule in the form of refugees and migrants fleeing Venezuela. We continue to admire the Lima Group's leadership on this front. The European Union has also taken an important step forward on humanitarian efforts in the last week in Brussels by co-hosting the International Solidarity Conference along with the United Nations. The United States was honored to participate and is thrilled that the event was able to generate funds and momentum in support of the regional refugee and migrant crisis response. We hope that this is just the beginning of such global shows of solidarity. The United States remains committed to supporting President Guaido and the democratically elected National Assembly of the Venezuela people. We look forward to increased coordination with our partners in this room as we work together with the legitimate representatives of the Venezuelan government and toward the shared goal of a peaceful transition to democracy in Venezuela. Thank you. As I said before, the EU and the Lima Group broadly share the assessment on the extent of the crisis in Venezuela, and its massive impact in the region. More importantly, we share the final goal, a negotiated transition that leads to credible presidential elections with the international observation bringing a lasting, peaceful solution to the country. The cooperation between the EU, the International Contact Group, the U.S. and the Lima Group is now closer and we should continue reinforcing it. The AGC and the Lima Group had good and constructive joint meetings last June and September in New York. As discussed, it is important to converge on our initiatives while remaining complementary. Our cooperation in the multilateral fora has also been reinforced, notably in the Human Rights Council, where the EU has been supporting the Lima Group's resolutions. We believe that it is crucial to address impunity and work towards ensuring accountability. More than ever, and taking into account the recent election of Brazil for the Human Rights Council, Biennium 2020-2022, that we congratulate, we need to maintain our joint work to denounce human rights violation in Venezuela and hold its perpetuos accountable. As exhaustively illustrated in the report presented by the UN High Commissioner for Human Rights last July, the serious human rights abuses cannot be ignored. In this context, it is very important that we can coordinate positions prior to the presentation of proposal resolutions so that we can keep a united front on this matter. The EU has publicly regretted the election of Venezuela to the Human Rights Council and recalled the regime obligation to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights and to cooperate with the mechanism created by the Council, including the forthcoming fact-finding mission jointly supported by the Lima Group and the EU. The situation in the country is now more silent, but we do know that it is dramatically deteriorating. It is important to continue giving the required visibility and recall that the status quo is not an option. The EU and the international contact group will remain firm and vocal on this as stated in the recent joint statement by the ECG on the 1st of November. The urgency of the situation in the country does not allow for further delay. We are concerned that the talks facilitated by Norway are suspended and there are no signs of a serious political process with necessary political representativeness. There is urgency on a negotiated electoral path with the restitution of public powers and guarantees that allow political coexistence. It is clear to all that the mesa de diálogo does not offer the necessary guarantees of a participated and inclusive process. More than ever, we need to work as international community in a coordinated and complementary manner. Otherwise, our efforts are ineffective. We will continue to intensify outreach activities, special advisor Enrique Iglesias will visit again Caracas soon. On the humanitarian track, ICG will continue work to facilitate the establishment and the operating condition of international NGOs. At the same time, the EU will also continue using measures of pressure to react to developments on the ground, including if negotiations do not yield results or are not done in good faith. We have adopted additional targeted sanctions on seven individuals on 26 September in response to human rights violations, bringing the total number to 25. As stated, we'll be ready with other partners to take further action in the scenario of definitive suspension of negotiations. In terms of assistance, the EU remains strongly engaged in addressing the Venezuelan humanitarian and migratory crisis, providing more than 170 million euros since 2018 inside Venezuela and in the region. At that time, the EU has strengthened its commitment to assist both Venezuela's intercountries and the neighboring countries that are coping with a massive influence of people searching for refuge. It has also its political support of the keto process. Here in Brazil, we are in regular contact with the Brazilian authorities, especially with Casa Civil and Itamarati, and we welcome the Brazilian efforts through the welcome operation Operação Acolhida, which set a best practice example of support to Venezuelan people fleeing their country. Special recognition of the work of General Pazuelo and all his team. In partnership with ACNUR, the EU has also provided support to the Venezuelan migrants and refugee crisis with a 2.5 million euro project. This main project aims to address some of the main issues by one, promoting peaceful coexistence and combating xenophobia, two, contributing to a more effective and comprehensive response to the influence by supporting registration of Venezuelans, and three, promoting action to promote, prevent sexual and gender-based violence and improve child protection. We reiterate our praise to the countries of the region that are hosting a large number of Venezuelans. It is important to keep a coordinating regional approach to this migratory crisis and mobilize additional financial support, including to respond to the regional effects of the crisis and host countries. To raise awareness, send a strong message of solidarity to the affected host countries in the region and signal the need to scale up massively assistance. The EU, as it was recalled by our U.S. colleague, has organized the international conference of the Venezuelan migrant crisis in Brussels on 28 and 29 October. We are happy that it was a success in terms of participation, visibility, and substance. However, it was not and should not be one-off events, but rather the start of sustainable efforts to mobilize more support. And indeed, the international conference underline once more that the humanitarian needs of Venezuelan people inside and outside the country cannot wait for a political solution to the crisis. Let me conclude by reiterating the EU commitments to continue to intensify our common work in a coordinated and complementary manner towards supporting a political, peaceful, and democratic solution to the Venezuelan crisis. As stated by our representative and vice president of the commission, Federica Mogherini, we have to join forces globally on one of the most dramatic crises of our times. We always say that multilateral means holds the answer to the great challenge of our times. And you are demonstrating this in practice in Latin America with a coordinated regional and multilateral initiative. My presence here today brings the message of the EU that are ready in the months and years to come to continue to do our part. Muito obrigado. Muchas gracias. Muito obrigado. Embaixador da Unión Europea. Gostaria de convidar o chefe de gabinete do secretário-geral da OEA, Embaixador Gonzalo Conque, para fazer uso da palavra. Obrigado. Muito obrigado. 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 ...que necessitan, desde la perspectiva de la Secretaria General de la OEA, soluciones para el tema de la dictadura venezolana. Aunque seguramente no sea en el corto plazo y este epílogo de la dictadura llevará tiempo, pero entendemos que hay que seguir. Y hay pasos necesarios en esa línea de los pasos necesarios, entendemos que las sanciones tienen que seguir aplicándose y apareciendo. Tenemos que trabajar para completar las brechas de implementación en algunas resoluciones ou da Organização dos Estados Americanos ou do próprio Grupo de Lima. Activar todo o abanico de ferramentas que o direito internacional nos provee e também no âmbito bilateral, regional, interamericano e multilateral no âmbito das soluções pacíficas. Se falou do TIAR, uma ferramenta mais da que dispõe o sistema interamericano e que tem um rol que jogar para continuar com este cerco sobre a dictadura. Na Organização dos Estados Americanos, os corpos deliberativos, a Asamblea General e o seu Consejo Permanente, han cumplido com o seu trabalho, através, fundamentalmente, de três resoluciones fundamentais. A do 3 de abril de 2017, declarando a alteração do orden constitucional no país por o Consejo Permanente. A da Asamblea General de 2018, por a qual se declararam ilegítimas as eleições desse ano em Venezuela. A resolução do Consejo Permanente de Enero de 2019, por a qual se substituíu ao representante da dictadura madurista por o representante do governo legítimo do presidente Guaidó. E necessitamos, nesta linha de passos a seguir adelante, entendemos, um grupo do IPA unido e uma OEA forte, e uma Secretaria General da OEA forte. Se requiere um forte liderazgo por parte do organismo interamericano. entendemos que deve continuar sendo a vanguardia em termos de defesa da democracia e promoção dos direitos humanos. A OEA, o sabemos, é uma organização que, liberada da sua própria dinâmica, sucedido no passado, pode caer na irrelevancia. Isso é algo que tem que evitar. Seria a melhor notícia para o regime de Maduro. A OEA tem que seguir sendo um anoarte e bastión para ajudar a construir poder geopolítico democrático na região. É uma região em que entendemos que tem que fazerse fortes e unidos em torno aos princípios, valores e a democracia, não só como mandato jurídico, mas como dever para os povos de as Américas, mas também como conceito que possa fortalecer as posições da América e do Caribe no escenário global. Para isso, necessitamos uma OEA muito forte e uma Secretaria General com o liderazgo adequado. Por suposto, o rol do Grupo de Lima e grupos de países like-minded jogam um rol fundamental. Como quedou claro nas exposições dos representantes dos Estados Unidos da América e da União Europeia. E a única solução é a saída da dictadura. Se não se sai da dictadura, seguirá a migração, seguirá a desestabilização e o intento de desestabilização. Recuperar a democracia em Venezuela se ha convertido em uma tarefa permanente de todos. E a Secretaria General da OEA, como sempre, reitera seu compromisso com isso e com a necessidade de contar, como a Secretaria General a respeito das importantes intervenções que foram feitas aqui. Inicialmente, em relação à intervenção do representante da OEA, só reiterar que coincido plenamente com a percepção do caráter fundamental da participação da OEA em todo esse processo. e gostaria de mencionar nominalmente o papel fundamental que o Secretário-Geral Luiz Almagro teve, e continuo atento, mas muito especialmente em momentos entre 2016 e 2017, quando ainda havia muita relutância em se tratar com a dimensão que requer o tema da Venezuela, a liderança do Secretário-Geral Almagro foi fundamental. Gostaria de deixar esse registro, essa minha convicção. E, em relação às outras intervenções, eu gostaria de fazer uma muito breve reflexão, que é o seguinte, nós temos aqui representados os três vértices do triângulo da civilização democrática, liberal, podemos dar diferentes nomes, mas da nossa civilização, que são a Europa, a América do Norte, e a América Latina e o Caribe. Então, quero dizer isso, enquanto estão presentes os representantes, sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia, no sentido de que acho que nós temos uma responsabilidade que vai além da dimensão puramente política. É uma responsabilidade conceitual, é uma responsabilidade de mostrar que temos a capacidade de nos mobilizar para que o absurdo que está acontecendo na Venezuela não aconteça. A continuação de Maduro no poder na Venezuela é um descrédito, não somente para os nossos países, para a nossa atuação internacional, mas para esses valores, dessa civilização que eu acredito que nós todos aqui compartilhamos. Eu acho que nunca podemos perder de vista essa percepção do absurdo e jamais deixar que se normalize essa situação. E a segunda coisa que tem a ver com esses valores civilizacionais. Eu queria reiterar o que mencionei rapidamente na minha intervenção inicial. Me parece absolutamente fundamental que nós, o Grupo de Lima e os demais atores aqui presentes, trabalhemos com o tema da informação, com o tema da mídia, com o tema da percepção na grande imprensa, sobre o tema da Venezuela. E a grande imprensa mundial, sobretudo sediada na Europa e nos Estados Unidos, é preciso que mobilizemos essa imprensa em favor da democracia na Venezuela. Eu acho que somente conseguiremos penetrar no restante da comunidade internacional quando a Venezuela se transformar em uma causa. Ela ainda não se transformou em uma causa para a opinião pública mundial. Ela é uma causa para nós, para os nossos governos, para parte das nossas opiniões públicas aqui na região, mas ela não se transformou ainda em uma causa mundial. E eu acho isso absolutamente necessário e imperativo, e que nós, na medida do possível, trabalhemos com todo o empenho nisso, em fazer chegar à realidade do drama venezuelano, à grande imprensa e à grande mídia. Como o senhor sabe, o Brasil, recentemente, sofreu uma campanha negativa de mídia absolutamente injusta e injustificada a respeito do tema da Amazônia, com base em mentiras, com base em desinformação. De certa medida, isso já está arrefecendo, mas ainda é algo que nos afeta. Se um décimo da atenção, mentirosa, no caso, que foi dedicada ao Brasil, no termo da Amazônia, fosse dedicada à realidade verdadeira da Venezuela, ao sofrimento dos venezuelanos, eu tenho certeza que nós já estaríamos quebrando essa espiral de silêncio que existe ainda em muitas partes da comunidade internacional a respeito da Venezuela e conseguindo transformar a Venezuela na causa que ela precisa ser para toda a opinião pública mundial. Essa era a intervenção que eu gostaria de fazer neste momento. Perfeito. Então, também, se o chanceler do Peru é o co-presidente, a gente está de acordo. Nós suspenderíamos essa sessão ampliada, agradecendo novamente a participação de OEA, Estados Unidos e União Europeia e passaremos a sessão para a negociação e o texto da declaração entre os países membros do grupo de língua. Muito obrigado. Agradecemos muito a presença dessas delegações. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.